Olá meninas e meninos! Hoje é o Abinão que vai estrelar esse vídeo que eu vou mostrar três penteadinhos para homens e para cacheadas com cabelo curto do tipo de cacho mais fechadinho igual do Abner esses três penteados eu faço também no meu cabelo o primeiro como vocês viram é o meio preso vocês vão ver que eu só prendo a parte da frente do cabelo para não tirar o volume de trás e eu uso uma xuxinha comum para amarrar eu deixo bem no topo da cabeça assim atrás para ficar bem altinho e sempre vou soltando um pouco os cachos para dar mais volume ainda daí fica bem charmoso o Abner usa bastante esse penteado para o cabelo não ficar na cara ai que lindeza essa é uma boa opção para quem gosta de cabelo solto mas não gosta que ele fique incomodando o rosto e tal a segunda opção é o costo todo mundo elogia quando o Abner usa eu também uso ele tem vídeo aqui no canal de como eu faço esse coque no meu cabelo mas o cabelo do Abner eu faço um pouco diferente mais no topo da cabeça e ele tem um pouco mais de cabelo que eu então fica um pouco mais cheio também eu junto bastante, não preciso pentear o cabelo dou uma volta e na segunda volta eu não dou completa, tá vendo? eu deixo o cabelo fofinho nem precisa de grampo nem nada e vou encaixando os cachos que ficaram soltos essa é uma boa opção para quem mora em lugar quente igual a gente né, apesar de simples eu acho que fica bem estiloso ele usa bastante e a terceira e última opção para penteado é um que faz muito sucesso aqui no canal já fiz no meu cabelo e toda vez que a gente usa no instagram as pessoas sempre falam quero tutorial é aquele rabo de cavalo que eu faço com o cabelo mais lambido mas no cabelo do Abner eu faço menos lambido eu gosto que fica parecendo que é cacheado eu divido ele de lado assim uso um pouquinho de gel, creme só para ficar um aspecto mais molhadinho e esticadinho mas tá vendo que eu não penteio? é só com a mão mesmo venho com a xuxinha e faço o rabo de cavalo baixo dou umas 3, 4 voltas na xuxinha para ficar bem justinho no cabelo vou ajustando o que ficou fora do lugar e depois eu solto os cachos no rabo de cavalo para ficar bem volumoso esse penteado eu acho muito chique tanto em homem quanto em mulher acho que fica elegante e é fácil de fazer né e é isso esse é o vídeo de hoje a B não agradece olha como ficou bonito ele adora fazer esses penteados gente homem também pode ousar tá? dá like nesse vídeo compartilha espero que tenham gostado um beijo e até o próximo vídeo adiós adiós Tchau.